Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Meu nome é Fernanda O vídeo de hoje Nem ia ter vídeo, sabe? Mas a minha casa tá tão limpinha Tá bem cheirosinha Eu falei assim, eu vou gravar um vídeo Também eu já comecei a gravar esse vídeo ontem Que eu mostrei, abri a caixa Mostrando a panela e tal Só que aí eu nem continuei o vídeo, né? Porque eu cheguei cansada, nem continuei o vídeo Mas hoje eu tô no clima de... Sabe o que eu queria? Será que tá cedo pra enfeitar por Natal, menina? Hein, mulher? O que tu acha? Hoje é dia 12 de outubro Cedo tá, né? Não vou te enganar não, querida Ei, garota, tá cedo sim Mas a gente pode colocar um peitinho aqui Um peitinho ali, né? Então, deixa eu mostrar pra vocês A panela nova que eu comprei, tá bom? É igual aquela que eu já tenho aqui Essa daqui é número 20 As duas que eu tenho aqui são número 18 Aí eu comprei número 20 Mulher, eu paguei nela 109, olha o preço aqui Na loja Asmel Não foca, né? Mas acredita em mim Foi 109 Né? Aí eu comprei na loja Asmel E vi também Número 24 Nossa, eu tava doida Pra comprar aquela de número 24 Mas aí quando eu olhei Assim na loja Por isso que eu vou comprar Alguma coisa na loja mesmo Que aí você vê, né? Muito grande, menina Pra minha casa Se eu fizer um arroz ali Vai ficar cheio Vai ficar muito arroz Se eu fizer um frango É muito frango Resumindo A panela é grande demais Pra minha casa, sabe? Vou mostrar pra vocês A diferença de uma pra outra E eu já falei, né? Que eu quero começar A enfeitar pro Natal Vamos colocar alguma coisinha De Natal ali Meio disfarçado, né? Quando for ver A casa tá toda de Natal Tá bom? Um dia desses eu vou gravar Que eu vou Eu tenho que comprar mesmo Uns enfeites de Natal, gente Ano passado eu inventei De fazer decoração em azul Em rosa A minha árvore de Natal E branco Fugir do tradicional E eu sou tradicional, né? Ai, gente Peraí Deixa eu mostrar as panelas Depois eu falo um pouquinho Disso daqui A panela pra vocês verem A diferença de uma pra outra Essa daqui é aquela Que eu já tenho Uso já uns 5, 6 meses Que eu tenho ela Eu uso horrores Essa daqui, ó De 16 Aí a diferença De uma pra outra, ó Essa foi a que eu comprei ontem A de 20 E essa de 18 Eu falei 16? Tô louca Não liga não Tá vendo? Ai, por conta De ter coisinhas vermelhas Pela casa Eu tava com a ideia De colocar Tirar as latas dali Deixa eu mostrar pra vocês Ó Não vou pausar não Ó Isso aqui é batata Que eu tô fazendo pro meu filho Tô com a ideia De tirar essas latas daqui E deixar elas expostas Né? E é isso que eu vou fazer Essa aqui é latinha de açúcar A lata de feijão Eu tenho mais latas daqui A de farinha Que eu deixo aqui também Mas como essas latas estão cheias É muito peso Ave Maria Ó a de arroz A de arroz tá super lotadinha Ó Entendeu? Vou colocar essas Essas latas dentro do armário Porque eu não posso deixar nesse balcão Porque isso vai ficar uma bagunça, né? Ó Eu não tenho tanto espaço de bancada Ainda Terei Vou arrumar um lugar Vou camuflar esse microondas Por mim Eu abri uma dessas portas E colocava aqui Mas como tem crianças Que vêm aqui em casa Tipo Sofia, né? Aí é perigoso Porque ela vai ficar mexendo Com certeza Vou colocar ali, gente Ó Vou mirar pra lá E vou colocar Vou colocar aqui Pra ver como fica Vamos começar Porque vermelho é o clima do Natal, né? Ano passado eu quis fugir disso Esse ano eu não vou fugir Esse ano eu vou ser O mais tradicional possível Vou colocar a outra aqui também Cadê a outra? A outra tá bem aqui Atrás Já deixei preparado na E eu tenho também Ó Quer ver? Tem esses dois saleiros Que eu posso colocar lá, né? Ó Que bonitinho Vou colocar aqui Pra dar um Um charmezinho Só eu que mexo nessas panelas, sabe? Então não tem perigo não De alguém derrubar Só eu que faço comida nessa casa Deixa aqui, meu filho Pra tu me enfeitar as coisas Vou guardar as tantas E vou ver o que mais eu coloco ali dentro Nessa bancada Pra dar um charmezinho Vou falar desse depurador ali, gente Sabe? Que só me dá de cabeça Esse depurador, meu Deus Vou guardar as latas aqui Vou ver o que eu tenho aqui na Ah, sobrou uma lata Peraí A de açúcar A de açúcar eu quase não uso, gente Eu uso Porque a de açúcar eu uso No pote da Tapoé Né? Porque eu não quero que fique Manuseando demais essas latas, não Porque a lata A de açúcar Meu marido mexe mais Então, né? Vou pegar a Tata Poé Vou ver aqui Eu tenho Que eu guardei aqui Por isso que eu tô com essa ideia De colocar mais Enfeitezinho de Natal Que, meu filha Ó, que bonitinho Porta guardanapo Isso aqui é porta alguma coisa Gente, vocês que são entendidas aí Isso aqui é porta o que, hein? É açucareiro isso aqui? É balinhas? Jujubinha? Aquela que só tem sim doce, né? Eu vou colocar em cima do baleiro Ó, ali eu não mostrei Mas eu coloquei um paninho vermelho Ah, eu já mostro essa frigideira também É da mesma marca Ó Essa frigideira aqui Meu marido Gente, meu marido é bem doido Comprei essa frigideira Porque eu nem me liguei no tamanho da frigideira Eu comprei número 28 Essa daqui é número 28 Olha o tamanho Então Ela já tá toda lascada, ó Toda arranhada Mas não que ela não seja boa Ela é boa, mas não tem a qualidade Daquelas panelas ali, não Ela é mais fraco, ó O alumínio dela aqui é mais fraco O revestimento dela parece que é igual Ou não Porque aquela panela Aperma tem pouco que eu tô usando Ele fica fritando só o hambúrguer E disso eu já falo do decorador Eu nunca tive problema com fritura aqui em casa Porque você tá vendo, ó Tô fritando batata Tá ali na airfryer Se eu vou fritar o frango Eu jamais frito com óleo Eu coloco na fritadeira, né? Ah, esse danado aqui, mulher Eu, achando que nunca mais ia usar Deixei só de enfeite Tá limpinho que eu limpei Né? Achando que eu nunca mais ia usar Ia deixar só de enfeite O que que eu fiz? Eu peguei a... O filtro dele Joguei fora É uma... Um negócio assim Tipo uma tela de... TNT, sabe? TNT Aquela espuma grossa Então eu peguei Joguei fora Aí ontem Quando eu cheguei do... Do negócio Ou das lojas Que eu fui comprar presente Pra minha sobrinha Pro meu filho, né? É... Meu filho não ganha mais presente Dia das Crianças Agora dei uma camiseta pra ele E pedi na internet O... O jogo de videogame Que ele quer Né? Meu, quando eu cheguei Que eu tava gravando Que eu dei uma olhada Nesse depurador Meu marido fica ali Só fritando o hambúrguer Meu, ele tava todo amarelando Aí o que que eu vou ter que fazer? Eu vou comprar um de inox Porque, ó Olha como é que já tá aqui, ó Eu limpei uma vez ele Com... Como era o nome daquilo? Removedor Então ele descascou todinho, gente Então já sabe O removedor não pode nem triscar Em geladeira, fogão Sabe? Mas é que foi muito tempo atrás Sabe? Aí agora eu vou comprar um Que eu vi Da Electrolux de inox E eu tô cantando Meu marido pra trocar o meu fogão Eu já escolhi o fogão, sabe? Só falta eu... O dia que eu passar a cantada bem feita Ele compra Né? Então, ó Eu coloquei ali Vamos parar de papinho, minha filha Vamos parar de papinho Ó Coloquei aqui E vocês sabem que eu tenho toque Com essa tomada, né? Porque Desde o outro canal Que eu falo isso Fio, peraí, ó Já mostrei pra vocês Já expliquei como é que é a panela Agora eu posso jogar A caixa fora Porque eu guardei só pra mostrar pra vocês A caixa, viu? Mostrei direito? Qualquer pergunta Me faz a pergunta aqui Aliás, se inscreve no meu canal Se tu não é inscrita aqui, tá bom? Ah, aproveitar que já tá quase no fim do filme Eu tô doida Porque eu tava pensando Olhei pro quadro E eu quero falar um negócio sobre esse quadro Ai Resumindo tudo Deixa o meu like, minha Eu sou enrolada, né? Eu falo demais Então Sobre o toque Eu tenho toque com essa tomada aqui, ó Eu ainda não tirei Eu posso muito bem limpar ela ao redor aqui Mas sabe aqui dentro? Ai Negócio preto, sabe? Eu vou... Meu marido Eu ainda vou pedir pra ele tirar pra mim Aí, resumindo Eu... Cubro Pronto, cobri Ó, que bonitinha Aqui, ó O vermelhinho fica pra frente Que aí já é pra dar uma... Um clima de Natal Meio disfarçadinho, né? Porque ainda não tá no Natal, minha filha São dia 12 de outubro E essa batata Meu Deus do céu Gente, vocês que me assistem aí Vocês tem batata assim? Pega uma batata doce Pega... Isso aqui é um copo Pega um copo Coloca água E deixa a batata doce assim Aí Depois de uma semana Ela vai começar a nascer raiz A minha Eu fiquei esperando ela nascer Folhinha e não nascia Depois outro dia Eu olhei assim Ela tinha nascido as folhas aqui embaixo Aí o que eu fiz? Eu só virei Ao contrário, né? Nascendo um monte de filhotinha Aqui embaixo, sabe? Aí ela começou a cair assim Ela tá toda charmosa Aí eu vou colocar aqui também Que coisa mais linda Gente do céu Olha isso Não é? Que coisa mais linda Vamos ver o que mais eu posso fazer pro Natal aqui, né? Decorar de Natal O que mais eu coloco, gente? Ah, uma coisa urgente Trocar esse... Ai, esse negócio aqui Tá sujo? Vou colocar outro Agora eu vou colocar um vermelhinho também Eu lavo sempre um pano de prato na pia, gente Vocês lavar... Você leva pro tanque? Eu lavo na pia Às vezes quando tá meio com cara de engorduradinho assim Eu esquento uma água E lavo com água quente Né? Aqui nos Estados Unidos Lá eles tem água quente, né? Na torneira Água morna Aqui eu tenho Né? Deixa eu ver Vou colocar um... Um pano de prato que puxa mais pro vermelhinho Vou colocar esse Porque esse aqui é pra enxugar a mão Eu tenho aqueles bate-mão, sabe? Só que se eu vou colocar tudo aqui na cozinha Fica bagunça, gente Porque eu tenho quadro Eu tenho... Tenho um monte de coisa E agora é porque a cozinha tá arrumada E quando tá bagunçada Aí dá vontade de pegar esse puxa-saco E jogar ele longe Porque a gente pega... Aí tem puxa-saco Tem bate-mão Aí quando eu tô... A cozinha é uma bagunçada Não tá jogando longe, sabe? Pronto, falei Desadortei, né? Aí... Coloca aqui, minha filha Assim Coloca aqui Porque aí o pessoal vai secando a mão Quando sai... Dá uma raiva Na casa de vocês Os homens da casa fazem isso Lava a mão ali na pia Eu deixo ali, gente O pano pra ele secar em a mão Porque ele faz assim, ó E meu piso branco Eu lavei Hoje não foi dia de postar vídeo de faxina Mas, ó Ó esse piso como tá limpinho Eu... O que eu fiz? Eu joguei água sanitária E joguei um pouquinho de detergente Esfreguei e fui fazer minhas coisas Quando eu voltei Aí depois eu fui e enxaguei Porque hoje eu fui almoçar na casa da Érica Na casa da Sofia, sabe? Aí foi isso Vou finalizar o vídeo, gente Mas eu quero falar disso daqui Coisas aleatórias, né? Ó, gente Eu tava assistindo Quem já assistiu aquela série Emily em Paris? Meu No Netflix Coloca lá e assiste, gente Eu amei Eu gosto dessas coisas assim, né? Meio ludiquinha É... Aí eu tava assistindo De repente eu vejo isso aqui Aí eu pausei na hora E saí correndo pra ver se era o mesmo lugar Não é O ambiente lá onde eu... Não vou falar porquê, né? Vocês... De repente vocês não assistiram ainda O ambiente lá Parece com isso aqui, gente E eu falei Nossa Nossa Eu comprei um quadrinho Que eu pensava que era Londres E na verdade não é Paris Bicha bem viajada dá nisso, né? Aí Aí eu tava assistindo a série Desse que nem beijo Então eu fiquei aqui olhando Olha, igualzinho Até postei no Instagram, gente No Stories Aliás, quem não me segue No Instagram Passa lá O nome do meu Instagram É doce lá Fernanda Lopes, tá bom? Agora eu vou mostrar Aqui de longe Ah, não Eu tô doida, né? Eu tô decorando pro Natal Ó, disfarça Eu não tô decorando pro Natal Porque ainda tá cedo Tá doida Tu vai decorar pro Natal Uma hora dessa Uma data dessa, menina Daqui um dia Tá decorando o Natal Em agosto Em junho, né? Nós não estamos decorando pro Natal, né? Eu vou ali buscar Alguma coisinha Pensa se eu tenho mais um Papai Noel ali, sabe? Fazer um Uma cara Aqui dessa coisinha Já volto Peguei isso aqui lá em cima Super de leve, né? É pra nem parecer muito Natal Ainda por enquanto Ó Que bonitinho Vou sentar ele aqui, ó Na minha bancada Mas antes eu vou colocar uma Vou colocar essa orquídea Que já é vermelhinha, ó Né? Já que ela é vermelhinha Ela vem ficar pra cá Fazer E sento o canadinho Do Papai Noelzinho aqui Aí Ficou Um peitinho de Natal E trouxe um pisca-pisca De LED Vou colocar onde Esse pisca-pisca, hein? Tia Onde é que tu vai colocar Esse pisca-pisca, mulher? Tu só inventa Aí Olha Eu amo esse pisca-pisca Eu acho Muito charmoso Acho que eu vou colocar Como um colar em mim Gente, aqui Onde eu Onde eu quero colocar Não vai dar certo, não Ó Não vai dar certo Mas que ia ficar bonitinho Ia, né? Só vai dar certo Se eu convencer o marido De colocar umas taxinhas aqui Mas não Não quero furar meu armário, né? Vou colocar onde, queridinha? Mas a gente vai usar Porque eu gosto de pisca-pisca Vamos colocar na cristaleira Isso aí Na cristaleira vai ficar bonitinha, né? Porque Natal Que é Natal Tem luz, né? Deixa essa caixinha aqui penduradinha Na altura que eu posso Que eu alcanço Fica bom Vem cá, Pio Vem cá, queridinha A minha intenção contigo é ótima Pra tu enfeitar a minha casa Ai, as luzes Eu coloquei Pisca-pisca, mulher Pelo menos alguma coisa Tá brilhando nessa casa, né? Ó Alguma coisa brilha nessa casa Ó Tem luz própria Vamos apagar a luz, né? Senão não dá nem pra ver As meninas, vê? Mulher Olá Olá Tem que tomar cuidado Pra não transformar a casa Num cabaré também, né? É Ó Ah, tá bom Ó Homem é todo, né? É diferente da gente Quando meu marido chegar aqui Vem só minha cedo Ele vai falar assim Pra que isso, Fernanda? Nada Ó Fica bonito Vem aí, filha Que bonitinho Tá bom, né, gente? Tá bom? Então vamos Lá no espelho Eu vou colocar outro depois Ó Vai ficar bom No espelho Vou comprar depois Uma toalha de mesa De Natal Nova Colocar aqui Aí aos poucos Eu vou importando Quando for essa semana É que ontem Eu fui pra Vicente Carvalho Eu comprei essa panela Eu comprei Brinquedo de criança E Não posso ir amanhã Comprar alguma coisa Mas Próximo Daqui a alguns dias Eu vou gravar pro canal Que eu vou lá Comprar um desenfeite de Natal Que tá faltando aqui em casa Eu queria ter uma árvore Bem grandona Mas a minha é pequenininha Eu acho que tem a minha altura Eu meço 1,53m Gente Lima Vai Fala que sim Gente Que eu não quero ficar deslumbrada Sozinha não Vou lá mostrar As panelas Como ficaram Tá Olha lá Ficou bonitinha ali Né Ai ai Aqueles dois lá São um saleiro São bonitinhos Vou lavar ainda O pano de prato Não vou mostrar Porque dá vídeo de limpeza Né A gambiarra aqui Não deu certo Porque não tem espaço Mesmo que eu coloque Não cabe ali Sei lá Vou guardar o palito de volta Gente É isso Vou encerrar o vídeo Vídeo curtinho e louco Né Bem doida Então gente Eu vou encerrar o vídeo Ali no cabaré Não mulher É No pisca-pisca Olá Ó Tá vendo né Eu já me acabo Antes de alguém Acabar comigo Então gente Vou finalizar o vídeo Esse foi o vídeo de hoje Tá bom Eu espero que vocês tenham gostado E que se inscreva no meu canal E que deixe um like Eu espero muito Tá bom Bem louca Tô aqui Ai é terapêutico Fica quebrando esses palitinhos Né É isso Até o próximo vídeo Tá bom Tchau 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 Tchau